Pergunta pro 80 Achei uma delegacia onde trabalha os policiais que me odeiam por existir Bora pichar o lugar? Claro que sim! Estou a fim de aprontar hoje! Milton, o que você acharinha de encontrar o chapeleiro cara a cara? Mas o chapeleiro maluco é o meu pai! Eu conheço ele desde que eu nasci! Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer macumba! Milton, para de drama! É só uma pergunta! Pergunta pro Nil! Nil! Onde você está, Nil? Procure! Deixa eu te morder!